Vem que após mim, falou o Senhor Quem o seguir na luz andará Grandes mistérios do Criador Cristo Jesus te mostrará Vem que após mim, convida Jesus O salvador, amigo leão Quem ao fiel envia a luz Para o livrar de tudo mal Encontrará a seita do bem Quem atender ao Filho de Deus Preciosidades o Mestre tem Para doar ao Santo Ser Nobres na fé Por Cristo serão Aos seus fiéis Herdeiro dos céus Que para sempre Exultarão Contemplarão O grande Deus Aos seus fiéis